Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Mensagem de Oração e Fé. A Palavra de Deus em Nossas Vidas. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui hoje para meditar na Palavra de Deus, buscando orientação, força e fé para nossas vidas. Que este momento seja de profunda conexão com o Senhor, uma oportunidade para refletirmos sobre Sua bondade e amor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abrimos nossos corações para Ti nesta hora de oração. Sabemos que Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Viemos até Ti buscando a Tua voz em meio às dificuldades e desafios da vida. Sabemos que, por meio da oração, encontramos a força que só o Senhor pode nos conceder. Tu és o Deus que cura, que renova e que restaura. Em Ti encontramos consolo e paz, mesmo nos momentos de maior angústia. Hoje entregamos nossas vidas em Tuas mãos, confiando que o Senhor é fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Como está escrito em Jeremias, Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Em meio às dificuldades da vida, sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis de vencer, mas é nesse momento que a Tua mão poderosa nos guia. Pedimos, Pai, que a Tua Palavra viva penetre em nossos corações e nos dê a força para superar qualquer adversidade. Deus, que cura e liberta, estende Tuas mãos sobre cada um de nós. Pedimos por fé renovada, esperança reavivada e coragem para enfrentarmos os desafios diários. Que as palavras de Jesus ecoem em nossas vidas, nos lembrando que, com fé, podemos mover montanhas. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos ser luz no mundo e esperança para aqueles ao nosso redor. Que essa mensagem de fé nos inspire a sermos mais fiéis ao Senhor, buscando sempre a Sua vontade em tudo o que fazemos. Que possamos, a cada dia, confiar mais em Ti, sabendo que o Teu amor nos guia e protege. Que as promessas do Senhor sejam nossa âncora, nossa segurança e nossa paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti